Hoje é dia da gente testar a fidelidade da ficante de um amigo meu Cara, eu tô desconfiando que ela tá me traindo, velho Sério? Com o pessoal do shopping? Isso, por isso que eu vim até pedir a sua ajuda Você tem medo de moto grande assim ou não? Eu adoro moto E aí galera, beleza? Como que cês estão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa Eu tô de boa, rapaziada Hoje eu tô muito de boa Muito de boa mesmo, por quê? Hoje é dia da gente testar a fidelidade da ficante de um amigo meu Rapaziada, tamo a caminho do trabalho da ficante do meu amigo E mano, ela ia no shopping Ele falou que ela sai aí 3h30 do trampo, né? Então agora são 3h31 Mano, vai dar certinho Porque ela vai de ônibus Vai naquele ônibus que a quilondrina chama Psy E passa bem num lugar assim que dá pra chegar e conversar Sabe? Mas sei lá isso aí E detalhe Se ela for interesseira, eu vou levar ela pra ele Ele tá achando que eu só vou avisar ele que ela foi interesseira Mas não Eu vou levar ela pra ele, pique Por essa ele não espera, tá ligado? Por essa ele não espera Ele tá achando que eu só vou voltar lá e vou falar Ô então É, ela é um anjo, tá ligado? Eu tenho que ver se minha GoPro não vai cair Porque eu já perdi uma sim Se essa mina for interesseira, eu vou dar muita risada, mano Mas também não vai fazer nada, mano É, o ficante dele, né? Ele não namora com a mina Mas segundo ele, ele fica faz um ano, tá ligado? Já um ano E ela fala que nunca ficou com ninguém nesse tempo Ela fala que é bem de boa mesmo, sabe? E ele tá desconfiando que não é bem assim, não Ele tá desconfiando que não é bem assim, não, tá ligado? Então, não sei, né, mano? Só entrando aqui no shopping pra nós fazer o teste Vamos chamar o tal do ponto, do piscinho que ela espera o ônibus É pra cá É aqui É tempo que eu não venho no shopping, mano Esse jatão chega aqui berrando mais que tudo Isso aí é louco Ó Essa senhora, velho O povo expulsa mais daqui, tio Mota barulhenta, caramba, né? Vamos ver se tem, se ela tá aqui mesmo Vamos ver se vai, ó 3 e 34 Hum Será que tá por aqui? Será? Pesalzinho aqui, senhor Não Aí, acho que é ali, hein? Vocês tão vendo? Uma mina ali, uma ruiva É, aqui mesmo Oi, moço Oi Oi, tudo bom? Tudo bom Viu? O que você faz sozinha aqui? Eu saí do trabalho agora Eu tô esperando dar horário pra mim pegar o ônibus pra ir pra casa Ah, entendi Eu mudei pra cá agora, sabe? Daí eu vim aqui passear nesse shopping Tava, tava conhecendo ali um pouco Não é da região, mudou agora? E tá sozinho, assim? Não, então Eu era lá do Acre, sabe? Eu morava com o meu avô E aí meu avô acabou falecendo Peguei e fiquei com a herança, esse negócio E mudei pra cá, sabe? Coincidência, né? Você tem medo de moto grande assim, ó? Eu adoro moto Se você quiser, de repente, pode te dar carona Mas eu moro muito longe É, mas uma coisa que é muito importante Você é solteira? Ah, eu fiquei, né? Uma vez só com o cara aí, mas... Ah, mas você tá ficando com o cara então? Não Não? Uma vez, uma vez Ah Uma vez e não se falando muito mais Mas você tá solteira? Tô solteira Solteira Não tem problema? Ah, eu posso deixar? Como que você chama? Talita Talita, que nome bonito, hein? Não, eu te dou uma carona Mas de repente, né? Podia desenrolar um pouquinho mais, né? É, que eu adoro moto Podia fazer alguma outra coisa também, né? É, a gente combina A gente vai conversando no caminho É Não, então vamos Então vamos Se você me levar, eu vou É Ah, eu tô doida pra andar num moto dessa Sério? Vixe Sobe aí Já andou antes? Já andou na XJ6 antes ou não? Nunca? Não dá pra ouvir nada, tio Você tem medo? Você tem medo ou não? Não, tenho não Não? Não Ah, e aí é bom, né? Assim é bom É? Mas para dirigir Só o menino Fala, moço Pensa na mina que fala Pensa na mina que fala O tiozinho pediu pra me virar aqui Vou colocar aqui Um negocinho aqui Aí Aí, aí, aí 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 É Mas, Sarah, podia passar em algum lugar antes, né? Sei lá, fazer alguma coisa diferente É É Peguei você de surpresa? Mas nem peguei você ainda Eu vou acelerar aqui Porque eu tenho certeza Que ele vai ficar em choque Ele tá achando que Eu só vou avisar ele E agora chegou a hora de levar ela lá pra ele, tá ligado? Vou deixar ela lá Mano, esse Wagnerzão vai ficar em choque, tio Eu só quero ver a reação do Wagnerzão Eu só vou ver a reação dele, mano Vai ser muito engraçado E detalhe, tá começando a chover Vai ficar na chuva, menina, mano Tava ali no cobertinho Mas, né? Pedido do cara, né, mano? Do ficante dela Então, você ficou com cara esses dias atrás? Você ficou com cara esses dias atrás? Ah, eu... Não dá pra ouvir direito É, assim, então Tô com um pouco de receio Receio? Ok Até Eu não quero falar sobre isso Mas, é... Foi uma vez só Uma vez só? Sim, só E não tem mais nada Assim, a gente Ah, entendi E assim, também, também, a gente tem surpresa Aqui, é de desconhecer Aham Fala, hein, moço Aham Pode falar Fala, milagre Mano, estamos chegando já Perto de onde ele estava esperando E agora E agora Puxa vai pegar Porque agora Ela nem espera esse também Tá ligado? Vai ficar desesperada Eu acho Vai ficar desesperada XJ, estão perrando Eu gostei muito Gostou muito de mim? Ah, que louco Que louco Fia, você Você é um amor Você é gente boa Gostou da moto? Gostou? Gostei da moto Gostou? Gostei da moto Ah, essa moto aqui é zica, né? Essa moto é zica, fia Melhor não vale essa moto Agora Vai acontecer Agora é a hora que eu Acho que eu vou tomar uma Uma bolsada na cabeça Só vou passar Aqui em casa rapidinho Pra me pegar um dinheiro, tá? Mas se você quiser Você não precisa nem entrar Agora se você quiser Você vai entrar também? Ah, não Vai Dá Merda Oi? Só pra conversar Melhor não conhecer bem É? Não, só pra passar em casa Pegar um dinheiro Aí para pra conversar Em algum lugar Moleque do céu Aí, olha lá Você já viu esse cara aqui antes? Bonita, hein, Thalita? Não, não estou entendendo nada Desce aí, ó Confusa agora Não estou entendendo mais nada O que está acontecendo? É seu amigo, você? Faz quanto tempo Que a gente está junto, Thalita? Ah, assim Não, fala a verdade Fala a verdade Você falou pra mim Que você tinha ficado com o cara Uma vez só É Ô, Thalita Já faz um ano Que a gente está saindo, Thalita Não, mas Você não tem vergonha não, Thalita? Não, assim Você é interesseira desse jeito? Ah, mas A gente se ficou E Ô, Thalita Você quer que eu fale Você quer que eu fale a verdade Pra você? E eu conheci ele agora Você quer que eu fale Você quer que eu fale a verdade Pra você? Você quer que eu fale a verdade Pra você? Como você pode fazer isso comigo Você Eu estou lá no meu trabalho Esperando o ônibus Aí Chega assim Ele assim De moto e tal E a gente ficou Uma vez A gente só ficou Tá trocando mensagem Thalita, já faz um ano Que a gente está junto, Thalita Pra mim é só ficar Já faz um ano Já faz um ano Eu já estava planejando Namorar com você, Thalita Por isso que eu fiz isso Pra testar você, Thalita Não acredito que você fez isso Eu não estou acreditando Que você tem coragem de fazer isso Como que você quer Namorar uma pessoa Um ano Ficar com a pessoa E você faz isso Como que você consegue Como que você faz isso comigo, Thalita Faz um ano que a gente está saindo Você sabe que você ia fazer isso Mandar um amigo seu de moto Pra testar Pra dar uma volta Eu sei, só uma volta Foi só uma volta Só uma volta Podia ser com qualquer um Podia ser com qualquer um Mas foi só uma volta Uma carona Mas não tem dessa De só uma volta Então faz o seguinte Foi só uma volta Só Continua a volta aí Esquece a gente Esquece namoro Não faz isso Não faz isso Já que é só uma volta Aproveita e dá uma volta aí Me levar em casa Então faz o seguinte Continua na volta Continua na volta Vamos conversar Vamos conversar Sem se arrecadar a cabeça Obrigado Você salvou Você A gente está junto Um ano Eu falei pra ele A gente estava ficando Porque eu estava Você me pediu só pra ver Se era interesseira Ou não É interesseira É interesseira É isso aí Não dá certo Não quero mais nada com você Beleza? Aproveita a moto aí Que eu estou indo embora Beleza? Aproveita a volta Vamos comigo Talita Tchau Até nunca mais Mas você vai Um ano junto Vamos embora Mas você não falou Que ficou só uma vez Mas você não volta Então Então Como é que eu vou namorar Com você de jeito jeito Não dá Não dá Nathalie Não dá Pra mim Chega Beleza? Mike Obrigado Cara Você Abriu meus olhos Vou passar daqui Enquanto Ô mano Você não vai ficar Você não vai ficar bravo comigo Porque eu trouxeram aqui Para você não Imagina Vão acordar Você vai acordar Não vai ficar Vão acordar Vão acordar Não vai ficar Vão acordar Não vai ficar Não estava nem Para você Rapaziada eu vou vazar, vamos encerrar esse vídeo, vou mandar mensagem para o câmera e sair vazado de lá, que pira, que pira, interesseira, falei para você que ia dar ruim, falei para você, falei, falei que ia dar ruim, bom rapaziada, o Wagnerzão acabou de sair daqui de casa, foi para casa dele, meio triste, quem que não ia ficar triste né rapaziada, o cara está ficando com a menina, está gostando dela há um ano e a menina é desse jeito, pelo menos eu acho que eu fiz a minha parte, ele pediu para testar se ela é interesseira, eu fiz o teste, agora o resultado, isso daí não é culpa minha, não tem nada a ver com isso, então vamos deixar o like e comenta aqui abaixo o que vocês acharam desse vídeo, bom, por hoje é só, vamos encerrando esse vídeo por aqui, muito obrigado todo mundo e até a próxima, é nóis, valeu e fui!